Amor E eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro quando eu falo muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo pra mim Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que dá e eu nunca te esqueço São as duas aqueiras mais estouradas do Brasil Pai, nós, eu e as produções e eventos Amor, um conturbado, muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro quando eu falo muito ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que dá e eu nunca te esqueço Seus dois aqueiros É digno Senatão Produções de eventos Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa E vem minha vaqueira passear na roça E a mini fazenda é simples mas é nossa E chama o modo tates pra pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar E meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um mini chuveiro pra hora do calor E esse vaqueiro doido pra te dar amor Eu disse vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa E vem minha vaqueira passear na roça Seus dois vaqueiros mais estourados do Brasil É de nada Eu disse vem minha vaqueira passear na roça Eu disse vem minha vaqueira passear na roça E a mini fazenda é simples mas é nossa E chama o modo tates pra pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar E meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um mini chuveiro pra hora do calor E esse vaqueiro doido pra te dar amor Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa E vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Bora meu vaqueira Vem minha vaqueira, vem passear na roça Vem Vem com os dois vaqueiros mais estourados do Brasil É de nada Senata Produções e a minha doce Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Você vem estica uma lá um paraíba Bota a cela do cavalo que o vaqueiro quer correr E zamponeiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bora meu vaqueiro São os dois vaqueiros mais estourados do Brasil É de nada Olha que os litros de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão da festa hoje é a farra do vaqueiro Os litros de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão da festa hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E zamponeiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bora meu vaqueiro São os dois vaqueiros mais estourados do Brasil É de nada Olha que os litros de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão da festa hoje é a farra do vaqueiro Os litros de uís que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O paredão da festa hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E zamponeiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E zamponeiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Sei os dois vaqueiros mais estourados do Brasil Bota a bebida pro vaqueiro É de nada E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar vaquejada E por você eu fiz demais, parei até de beber Mas sem minha vida ligada eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho correndo boi no sertão Pra depois que eu virar moça, mulher vim botar pressão Não toque mais no assunto dessa vida, não deixe não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha o vaquejado e não você É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha o vaquejado e não você E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar vaquejada E por você eu fiz demais, parei até de beber Mas sem minha vida ligada eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho correndo boi no sertão Pra depois que eu virar moça, mulher vim botar pressão Não toque mais no assunto dessa vida, não deixe não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha o vaquejado e não você É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha o vaquejado e não você É meu estilo de vida, não troca o vaquejado e não troca o vaquejado Produções e eventos Paralelo Bruninho, CD, esticam a Uparriba É meu estilo de vaquejado e não troca o vaquejado e não troca o vaquejado Os mais estourados do Brasil Falando de amor Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Você foi a arrancada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Botando a pegada dos vaqueiros Botando a pegada dos vaqueiros Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Você foi a arrancada dos vaqueiros Você foi a arrancada do meu coração A pior inquilina Seus dois vaqueiros mais estourados do Brasil E vai morar no beco da decepção Você foi a arrancada do meu coração E vai morar no beco da decepção 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 Deечadinho Já está fazendo o ano que você meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trancado no quarto da desilusão E você disse que eu voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti E quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Traz um litro de carçaço que o dois vaqueiro quer beber Segura o dois vaqueiro mais apaixonado, meu Brasil Já está fazendo o ano que você meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trancado no quarto da desilusão Você disse que eu voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Jorando, esperando por ti Será que você não lembra dos nossos carinhos? Aqueles abraços Aqueles abraços com tantos beijinhos E aquela blusa que ficou aqui Aquela rosa vermelha que você me deu Já descoloriu, já irmoscheceu Porque também sente saudade de ti E quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Oh, vaqueiro vai apaixonar! Ai, dois, vai que me enganou Ai, dois, vai que me enganou É de nada! Ai, dois, vai que me enganou Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que sou estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um maqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que passa a noite mente mirada e não tem medo de me arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a lona e pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Enquanto tem maqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta mirada Doido por cachaça, forró e mulher Se eu te disser que quando eu morrer eu não vou levar nada Deixa um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um maqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada E que vira noite mente mirada e não tem medo de me arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a lona e pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Enquanto tem maqueiro que não quer gastar Eu já tô me chamando de moleque doido da rede rasgada Eu sou prego batido, sou ponta mirada Doido por cachaça, forró e mulher Se eu te disser que quando eu morrer eu não vou levar nada Eu deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu deixo um cavalo e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser São os dois vaqueiros mais estourados do Brasil Para o meu vaqueiro Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguá Sou do sertão e banqueta, matuta inteligente Matuta inteligente Cheiroso, gostoso, na cama eu boto quente Olha, matuta inteligente Matuta inteligente Cheiroso, gostoso, na cama eu boto quente Matuta inteligente Cheiroso, gostoso, na cama eu boto quente Olha, matuta inteligente Matuta inteligente Cheiroso, gostoso, na cama eu boto quente Ei, olha meu vaqueiro Seus dois vaqueiros mais estourados do Brasil É de nada É mais um do Natal, produção de eventos Italiou, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura É vila do sertão, pra paz é diferente Galante a dor, matute inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura É vila do sertão, pra paz é diferente Galante a dor, matute inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguá Sou do sertão e vou cantar Matute inteligente, matute inteligente Cheiroso, gostoso, na cama eu boto quente Matute inteligente, matute inteligente Cheiroso, gostoso, na cama botando quente Matute inteligente, matute inteligente Cheiroso, gostoso, na cama botando quente Matute inteligente, matute inteligente Cheiroso, gostoso, na cama botando quente Estouro, estouro Os dois vaqueiros mais estourados do Brasil Pegue e nota Mais uma da Luta, Produções e Eventos Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim, tão de repente Nem parece aquela que falava Eu me amava Há algum tempo atrás Mesmo o Rio do Face, do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se dizer que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se dizer que ainda me ama E é verdade se falar que me esqueceu E você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado Ao contrário do passado tão recente Quando a gente se deixou Se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se você tá feliz Eu só sei que ainda me ama E ela é verdade se falar que me esqueceu Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esqueceu Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era quem fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Eu me amava há algum tempo atrás Expluiu do Face, do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se dizer que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se dizer que ainda me ama E é verdade se falar que me esqueceu Eu só sei que o nosso amor morreu A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela quis Foi o vaqueiro A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela e ela quis Foi o vaqueiro e ela quis E foi show, ela quis e foi show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo os meninos de doida pra fazer amor Mas se quiser fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas se quiser fazer amor Pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter Umas paixões, uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter Umas paixões, uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo os meninos de doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo os meninos de doida pra fazer amor Só os dois vaqueiros mais historiados no Brasil É dele nada A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que sonhou O vaqueiro e ela quis e foi show, ela quis e foi show Curti com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo os meninos de doida pra fazer amor Mas se quiser fazer amor Pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas se quiser fazer amor Pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar outra cama e outra pro seu caminhão Mas ela quis depois show, ela quis depois show Curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis depois show, ela quis depois show Vem nos pirimé de doida pra fazer Mas ela quis depois show, ela quis depois show Pra curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis depois show, ela quis depois show Vem nos pirimé de doida pra fazer amor Vem nos pirimé de doida pra fazer amor Eu sou vaqueiro, corro no mato fechado Tenho um cavalo selado, um guarda-peito e um gibão E um coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por cem, que é a minha paixão Eu vou pra vaqueijar, então meu amor tá lá Se é na pegada e põe, meu amor também tá E disfarçadamente eu chamo pra dançar Não dá as coladinho pra ninguém desconfiar Essa menina é filha do fazendeiro Eu ganho pouco dinheiro, não dá pra dizer agora Quando for hora de falar com o pai dela Para me casar com ela, se não der vamos embora Eu tô apaixonado e ela também quer Eu estou preparado pro que der e vier Eu já falei com ela, seja o que Deus quiser Vendi para o pai dela, dela ser minha mulher No coração não é a gente que manda o danado Se levanta, não tem como segurar E para amar a filha do fazendeiro, deputado Eu engenheiro e o prefeito do lugar Eu tô apaixonado, não tinha percebido Mas quando olhei pra ela, não fui correspondido Nem tinha me lembrado que era proibido Agora tá sem jeito, namoramos esconder Eu sou disposto, coragem, tem onde sobra Eu sou pau pra toda obra Na hora que procurar e pra brigar Por alguém que eu amo é bobagem, não reclamo Sou difícil de arregar Eu estou trabalhando na vida de maqueiro Quem sabe amanhã eu seja um fazendeiro É só pro meu orgulho, meu amor verdadeiro Que o amor de verdade não se compra por dinheiro Pego o boi brabo, levo ele pro morão A mandado do patrão fazendo o pedido dele Encaro ele, jogo limpo sem segredo Porque é que eu vou ter medo de perder a filha dele Eu vou ganhar dinheiro, nunca foi acontecer Garanto que eu não faça a filha dele sofrer Vaqueiro não desiste, eu trabalho porque Luta pro seu amor que também não quer perder Oh, o vaqueiro vai apaixonar Oh, o vaqueiro vai apaixonar Bora aí, bora, seus dois vaqueiros Oi, liga o som do paredão, libera a mulherada Liga o som do paredão, libera a mulherada Hoje a festa tá bombando e vai até de madrugada A festa tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e da Fajiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, levar no caminhão E na carroça do jumento eu vou levar meu baridão Toda festa que eu chego eu quero aí botar pressão A navinha toda doida vai descendo até o chão Eu disse chão, 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 chão Aqui nós é a ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu baridão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Aqui nós é a ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu baridão Oi, são os dois vaqueiros, é digno é nada para o meu vaqueiro Na tampa do Sois e Aventos Liga o som do paredão, libera a mulherada Liga o som do paredão, libera a mulherada Hoje a festa tá bombando e vai até de madrugada A festa tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e da Pajiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, botar no caminhão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Quando a festa que eu chego eu quero é botar o pressão As novinhas tudo doida vão nascendo até o chão e nesse chão Chão, 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 chão Aqui nós é a ostendação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Eu disse chão, 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 chão Chão, chão, chão Aqui nós é a ostendação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Para o meu vaqueiro São os dois vaqueiros Mais estourados do Brasil É que em Natal Atrasinho na temporada dos seus eventos Para os dois vaqueiros Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar do meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo uma morena Na garupa do cavalo Eu vou levar do meu amor Na garupa do cavalo O meu cavalo só correu Porque o boi soltou E quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Pra casa com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre E pro pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre E pro pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora E eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou adulto E não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso São os dois vaqueiros mais estourados do Brasil É divinada Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas eu levo a morena Na garupa do cavalo Eu vou levando a morena Na garupa do cavalo O meu cavalo só correu Porque o boi soltou E quando a puteira abriu no mato Ele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse minha filha Sua casa é com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Ai, ai meu vaqueiro São dois vaqueiros mais estourados No Brasil E nada Leão São Produções O meu patrão Leão São Paraleno Leão Leão Bebê de Balde Oh, minha vaqueira Aqui é os vaqueiros mais estourados Do meu Brasil É de Natan Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando Por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Bruninho C10 de Camalaú Senhor! Ei, dois vaqueiros mais estourados Do meu Brasil Sorte o boi Dois vaqueiros mais estourados Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando Por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Estou querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudou o número do seu WhatsApp Já não te vejo mais no WhatsApp Já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você Mas foi assim que você quis Eu tô querendo te ver mais no WhatsApp Mas parece que você está de brincadeira Oh, dois vaqueiros mais apaixonados Isso é Ed e Natan Alô, minha galera de Boi Alô, meu parceiro Hino Produções Esse é o Garceteiro Segura o gol Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Estou querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudou o número do seu WhatsApp Já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você quis Tô pensando como é que está Será que você está feliz? Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Estou querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Estou gostando de você Mas não vou ficar chorando por você A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Todos os vaqueiros mais apaixonados Isso é Ed e Natan Mas parece que você está de brincadeira 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 Ou seja, mas você está de brincadeira